A Secretaria de Estado da Saúde confirmou hoje a primeira morte por Covid-19 em Minas Gerais. A paciente de 82 anos morava em Belo Horizonte e estava internada no Hospital Biocor em Nova Lima. Segundo a Secretaria, a idosa tinha problemas cardiovasculares, diabetes e também doença crônica no pulmão. Até agora, Minas Gerais tem 261 casos confirmados da Covid-19 e 29.724 suspeitos. Desde a última quarta-feira, os casos suspeitos da Covid-19 subiram de 14.227 para 29.724. Apenas entre a última sexta-feira e esta segunda, a alta foi de 8.033 pacientes. Já a curva dos casos confirmados teve uma evolução menor, de 133 para 261 nos últimos seis dias. A diferença acontece porque os resultados dos testes para confirmação podem demorar até 48 horas. O governo de Minas Gerais tem recebido muitas propostas de doação de material de limpeza hospitalar, também torneiras e pias para que sejam feitas a higiene, para que seja feita a higiene nas mãos. São empresas, instituições e pessoas que querem ajudar aqueles profissionais que trabalham no enfrentamento à pandemia. Por isso, o governo de Minas organizou um grupo coordenado pela Defesa Civil que vai receber essas doações e distribuir. As informações sobre esse processo estão no portal do governo, na aba Covid-19 do IEQI. E a Prefeitura de Belo Horizonte vai oferecer cestas básicas para alunos matriculados na rede municipal de ensino. São as escolas municipais de ensino fundamental, também educação infantil e aquelas creches parceiras. Essas cestas, elas serão oferecidas durante o período em que durar a suspensão das aulas. Elas serão retiradas, elas podem ser retiradas em vários supermercados, nas nove regiões da capital. O cadastro deve ser feito nesse endereço aqui que aparece na tela e lá também você tem todas as informações de onde retirar as cestas e inclusive do que contém estas cestas básicas. E atenção, o trabalhador que até hoje não fez o saque imediato de até R$ 998,00 do FGTS tem até amanhã, dia 31, para retirar o dinheiro. Na quarta-feira, todo esse dinheiro que não foi sacado vai voltar para a conta original do trabalhador. Por causa da pandemia, a Caixa, ela orienta que esse saque seja feito pelo aplicativo que se chama FGTS, um aplicativo que pode ser aberto tanto em tablets quanto nos celulares. A partir desse aplicativo, você faz a transferência da conta de FGTS para uma conta bancária qualquer do trabalhador. Mas quem não puder fazer por essa via, é importante lembrar que as agências da Caixa estão abertas num horário um pouco mais reduzido, de 10 da manhã até as 2 da tarde. Bom, e termina hoje o prazo para que o governo do Estado passe para o Ministério Público as informações sobre uma eventual flexibilização das regras de isolamento social. O Ministério Público pediu nesse domingo à Secretaria de Saúde que apresente, por exemplo, quais seriam os números de doentes e também de possíveis mortos no caso de um relaxamento desse isolamento pessoal, social. O governo chegou a sinalizar alguma possibilidade de reabrir algumas instituições e a partir disso o Ministério Público, então, fez esse pedido de informações. Inclusive, caso haja abertura de algum comércio ou de alguma atividade econômica, o Ministério Público quer saber quais as normas sanitárias que seriam estipuladas e respeitadas para que não haja, então, um aumento significativo dos casos que podem acabar impactando o sistema de saúde. A gente chegou a ligar na Secretaria de Saúde para perguntar se essas respostas ao Ministério Público já estavam prontas e, segundo a Secretaria, o ofício, o pedido feito pelo Ministério Público ainda está em análise. Bom, e é isso. No mais, se cuide e fique em casa. No mais, se cuide e fique em casa.